E assim que não se ouve Grajaú na casa Hum 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 Grapeitou Bagunça Yeah Ei ei Assim ó Eu gosto da sua bagunça Do cio de cabelo jogado Eu gosto quando é de manhã Acorde você e tá aqui do meu lado Eu gosto de quando você olha De canto de olho esperando Eu chegar de fininho abraçando e sorrindo Sorria que eu tô te filmando Ah, cê fica louca Quando a gente perde a roupa Começo nas ideias E termino na sua boca Se tá quente ou frio nem sei Só de te ver eu suei Nem me liguei na hora E agora são mais de três da manhã Mas nem tem pressa Deixa o dia amanhecer Lá fora você começa a pensar Nas outras coisas Por enquanto senta aqui Espera esse som terminar O nosso lance parece um conto de fada Me diz se quer ser a princesa ou a bruxa malvada Se é real ou não Eu deixo na tua mão Yeah Fica comigo que eu faço você da risada Te trago um tempero e um chá Mas nem pega nada Se é real ou não Eu deixo na tua mão Yeah E cê acha que eu tava brincando Quando te falei De ter nosso canto Junto as família Amigo uma festa Logo meu terno E compro as promessas Mas tô aqui do teu lado E já faz um tempo Aprendendo com o tempo A viver o agora Sabendo que o que for pra ser Meu vai ser Aquilo que não for pra ser Vai embora E eu me encontrei Quando perdi o medo De ser quem eu sou Te cativei Eternamente responsável Pelo seu sorriso Juntos a gente faz do inferno Nosso paraíso E tô aqui de coração aberto Fazendo o impossível pra dar certo Sua bagunça arrumou meu mundo Mudou minha vida toda em um segundo Mas vem sem pressa Deixa o dia amanhecer Lá fora você começa a pensar Nas outras coisas Por enquanto senta aqui Espera esse som terminar O nosso lance parece um conto de fada Me diz se quer ser a princesa Ou a bruxa malvada Se é real ou não Eu deixo na tua mão Yeah E fica comigo que eu faço você dar risada Te trago o tempero e o chá Mas nem pega nada Se é real ou não Eu deixo na tua mão Yeah Energia me ouve Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado.